Começa agora mais um ElectroNation IBM, Industrial, Dark Electric By Fabio Pesce Este é o site do IBM Show me that they wanted to help me Instead of putting me in other places Could have been more of a mother When I was born In times of oppression I couldn't bear My mother's incest When I was born In times of aggression I had no faith Besides a chest Concrete Rage 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 Could have been more of a mother Could have been more of a mother Could have been more of a mother Concrete Rage In a city, made of steel The country's rage, is all we feel She could have been more of a mother Than dirty whore A dirty whore She's a mother A dirty whore She's a dirty whore I see my mother And faceless people Faceless men Faceless agony Run, run And faceless men And faceless men And faceless men Could have been more of a mother Could have been more of a mother Just take care of a mother Think threatening Ridiculous men Pod Do not people die Any формically A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. Eu sou eu, 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 eu sou eu. O WhatsApp bateu, o WhatsApp bateu, o meu coração Tlice de casa, o WhatsApp bateu, não ou não ouvri. Tlice de luz, seu coração com o espaço. Ninguém ou quando me deixe, nunca ouviu um o começo de cima. O WhatsApp bateu em cima, o Apple bateu, o texto bateu, o seu coração. Minha carnaval Minha haus Vermodernat Lais Du brauch nicht Schmerz Que sie mir gab Schwarze Gürtel Schwarze Gürtel Dein orgulho É Esviel 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 Schwarze Götte, Schwarze Götte, meu corpo não me assreit Sie frisst mich auf die nackte Qual, keine Stunde, keine Zahl Mit Ewigkeit kein Tageslicht, die Kälte schlägt mir ins Gesicht Fale Haut auf nackten Knien, machtlos gebe ich mich hin Niemand kann hier widerstehen, für jeden Schlag ein Dankeschön Schwarze Götte, Schwarze Götte Schwarze Götte, Schwarze Götte Schwarze Götte, Schwarze Götte, mein Haus soll im Gift sein Schwarze Götte, Schwarze Götte, ich sucht wie du ausweichst Schwarze Götte, Schwarze Götte, mein duftem Method sein Schwarze Götte, Schwarze Götte, mein Körper não me assreit 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 My last feelings are better Groovy, sombra Choling, Choling, Choling For the stars before me I don't want you to be I don't want you to be I don't want you to be so better I don't want you to be so better I don't want you to be so better It's my soul There are all Strip it up and go for The greatest of me We are less We are less We are king We are king We are king I don't want you to be so better I don't want you to be so better I don't want you to be so better O que você está aqui? Eu não sei o que você está aqui O que você está aqui? 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 No... 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 Música 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 Program Electronation, EBM, Industrial, Dark Electro Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Você em seus olhos, controle de minha visão Toucha minha pele, insensitável Hearing a voz, confusão em sua mente Controle meu medo, cruel agressão Feeling the power, cross your head Moving over control, lost your heart Emotions of fighting, winning a game Running and running, leaving the line Emotions of fighting, winning a game Running and running, leaving the line Emotions of fighting, winning a game A CIDADE NO BRASIL 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 SIL even A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL There are two men in our bloods in the sky Shut down, shut down It is raining and tears are falling Shut down, shut down There are two men in our bloods in the sky Shut down It's a hammer in my head It's a bad reason The dangerous thing to me It's a memory game I use my control I think it's too good things Which I really loved before Now it is wrong I am in a conflict With myself To hide your face Deep in the shell I am in a hole 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O? O que é? O que é? O? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?